Olá, olá, olá E aí, eu já te matei Se liga aqui na rima Eu que mostro, mano, eu que sou sensei E aí, tu vai morrer, agora vou te falar Eu vim pra te espancar Sou nordestino, rapá E aí, se liga só, a rima nós já sacode Se for dominó e hoje nem te dorme Tu já dorme Coisa feia, essa nordestina Ouvi pela vergonha alheia Aê, falar que eu compro pão não é desgraça Eu compro pão é o caralho, minha rima aqui É a própria massa Então, tô mesmo sem vergonha E eu honro isso, porque a rap é de rua E eu amo meu compromisso E aí, eu gosto disso, tu não tem informação Então vá apanhar no hipódromo, seu vacilão Me chamar de vacilão, cê sai, sai Rap é seu compromisso, se cê envergonha Então tá orrando pra caralho E viu como é que é, né tio Que aqui o cara já chega na batalha e diminuiu Não diminui, agora eu vou te falar Peixeirada no teu bucho Até tua cabeça vou arrancar E aí, se liga sim, rapá Já tô agressivo e hoje na rima Eu só vim pra te espancar Vai matar ou vai morrer Sem batalha temiciária pra gente se assemelha Então mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê, essa é a diferença irmão Tudo que você tá falando pra mim se torna palavrão Só que você comigo rotula A palavra que é diferente É complexo e só palavra chula Aê, só que aqui é quem ninguém é Palavra chula tipo pivete, palavra chulé Agora tô vendo que tu é fraco nesse instante Me disseram que a batalha era de que bobaça De sangue Se é de sangue eu arranca sua clavícula Dou um soco na sua boca e tiro sua mandíbula E viu como é que é? Não adianta pular É tipo tipo toque contra mim cê vai pular Como tu vai tentar rápido eu vou me esquivar E na rima logo eu chego pra te decapitar Aí tu vai morrer se eu proceder Se fosse sexta-feira treze tu ia te fuder É sexta-feira treze não Seu arrombado Aí pra te matar se torna meu feriado Aê, como é que é seu atrasado E contra mim você não passa só de um recalcar É sexta-feira treze não Seu arrombado aí pra te matar se torna meu feriado